Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de resenha. Vim falar pra vocês de um perfume maravilhoso, que ele foi descontinuado, mas que vai voltar novamente. Se eu não me engano, é o ciclo 6 e 7 da Natura. É um perfume, gente, muito, muito potente, um perfume assim que chama muita atenção. Que é, gente, nada mais, nada menos do que o Luna Ruby. Esse lindo aqui, esse perfume eu consegui comprar faz um tempinho. Comprei na Shopee, tá? Eu comprei no Desapego. A moça tinha usado, acho que uma vez só, e não se adaptou com o cheirinho dele. E estava vendendo pra um precinho mais em conta. Então eu peguei ele, gente, está super cheio. Ó, deixa eu virar assim, ó. Eu que usei um pouco mais ele, mas ele veio super, super cheio, tá? E é um perfume, gente, que ele é bem especiado mesmo. Então é um perfume que não é tão fácil mesmo de agradar, tá? Vocês vão ver que eu vou falar as notas aqui. São muitas notas especiadas. Eu sinto muito cheio de canela, de cravo. Mas ele é um perfume doce, marcante, potente ao mesmo tempo. Gente, eu acho ele maravilhoso, tá? Principalmente pra utilizar ele em dias um pouco mais frio. Porque ele projeta mais, ele fixa mais. Ele tem uma pimenta aqui também maravilhosa. Eu gosto muito de perfumes que tem pimenta preta, pimenta rosa. Acho que se não me engano, acho que é pimenta rosa aqui, tá, gente? Eu gosto bastante. Às vezes, alguns perfumes têm, né, essas notas mais evidentes. Outros perfumes têm essa nota, só que não são tão presentes ali no perfume. No caso desse perfume, é um perfume que tem uma nota de pimenta rosa bem presente, tá, gente? Notas especiadas bem presentes. Então ele é um perfume, assim, super, super intenso. Um perfume que é difícil de agradar, sim, mas que é maravilhoso. Essa aqui é a caixinha dele, até guardei a caixinha pra mostrar pra vocês. Mas a caixinha está meio detonadinha, tá, gente? Ele contém 50ml, tá, gente? Eles são classificados como um eau de parfum. Todos esses perfumes lunes, que são mais pequenininhos, assim, eles são classificados como eau de parfum, tá bom? Aqui fala que ele é um chipre intenso. E eu super concordo com a marca por colocar aqui como um chipre intenso, porque ele é bem intenso mesmo. Aqui fala assim, Luna acredita que toda mulher é sensual por natureza. Sensualidade que não precisa de intenção para aparecer. Mas simplesmente acontece. Luna, sensualidade é flor da pele. Perfume super, super sensual mesmo, tá, gente? A fragrância de Luna Rubi inspira-se na cor, símbolo da sensualidade. O vermelho, cor de impacto e intensidade. Frutas vermelhas, envoltas pelo perfume único de amêndoas e canela, se fundem a madeiras quentes, pimenta rosas e aos ingredientes naturais da biodiversidade amazônica e brasileira. A uixi pink e pipioca. Então, assim, gente, vocês conseguiram ver aqui as notas, né? Mais ou menos, porque no site do Fragrandica tem mais notas. Então, só olhando aqui um pouco nas notas, a gente já percebe que é um perfume super potente. Um perfume, assim, bem carregado mesmo. E que é difícil de agradar, gente. Mas me agradou em cheio, tá? Eu confesso a vocês que eu comprei ele no escuro. Eu dei uma pesquisada nas notas, tá, gente? Pra poder ver um pouquinho das notas. E me agradou bastante, tá? Vi alguns comentários também, algumas resenhas que me agradou bastante. Então, comprei ele no escuro, mas sabendo mais ou menos ali como que era o perfume. E quando chegou aqui em casa, gente, foi amor a primeira borrifada, tá? É um perfume muito intenso. Ele projeta muito. Ele fixa muito. Ele fixou na minha pele, gente, por volta de 7 a 8 horas. E projetou na minha pele quase 2 horas. Então, assim, ele é excelente em projeção e fixação, tá? O bichinho é pequenininho, gente, mas olha, vale cada centavo. Com poucas borrifadas, a gente fica super, super cheirosa. Aplicando ali na roupa e no cabelo, gente, tem que lavar pra sair o cheiro. Porque se guardar o agasalho no guarda-roupa com o perfume, gruda em tudo, tá? O cabelo é a mesma coisa se você passar ele e depois querer passar um outro perfume, tomar um banho, passar um outro perfume. Gente, o perfume que ficou ali próximo do cabelo vai tomar conta. Você não vai conseguir sentir mais nada, somente o Luna Ruby, tá bom? Vou falar um pouquinho das notas que eu vou tirar no site do Fragrantica pra vocês. Lá nas notas de topo, gente, fala que tem a pimenta rosa, amêndoa e notas florais, tá, gente? Nessa saída, a gente sente muito essa pimenta rosa. Essa pimenta rosa é bem presente. É sim aquela pimenta rosa que dá até uma lidinha no nariz, tá? Por ser muito, muito presente. A amêndoa a gente consegue sentir bastante aqui também. É um perfume bem amendoado. E, gente, tem notas florais, tá? Essas notas florais, a gente sente bastante várias flores, talvez até uma tuberosa, que é uma nota, assim, bem carregada, né? Mas é que fala notas florais, tá? Então a gente sente realmente esse buquê de flores, tá, gente? Mas flores bem potentes. E amêndoa com a pimenta preta. Nas notas de coração, fala que ele tem especiarias, canela, pétalas de rosa e wishy pink. Wishy pink, gente, é uma nota que eu não gostei muito, tá? Eu comprei aquele frescor de wishy pink e não se deu na minha pele, tá? É uma nota muito, muito especiada. E ele ficou meio que esquisito na minha pele. Mas no caso do Luna Ruby, gente, eu senti essa nota especiada que fala aqui, tá? Eu senti um pouquinho do wishy pink também. Mas, gente, o wishy pink não tá tão gritante, tá? Porque eu acredito que no frescor de wishy pink a nota é o principal, né? Porque já fala o nome ali, wishy pink. Então, assim, tem que ser, né? A nota principal é o wishy pink, né? No caso aqui do Luna Ruby, eu não sinto tanto essa nota, tá? O que eu fiquei, assim, muito feliz. Porque eu confesso a vocês que eu fiquei com um pouquinho de medo, tá? Eu comprei ele já sabendo que tinha essa nota, assim. Já conhecendo o frescor também. E eu fiquei um pouquinho de medo, tá? Então eu vi algumas resenhas minhas falando que não se sobressaía muito. Foi o que me encorajou mais de comprar ele. Mas essas notas de especiarias, gente, eu sinto muito, tá? Sinto bastante. Essa nota de canela é muito gritante. Então, se você não gosta de perfume, gente, que tem nota de canela, não compre esse perfume, tá? Porque ele tem muita nota de canela. A gente sente muito essa nota de canela. Ele chega até a ser um perfume quente, tá? Assim, super quente por essa nota de canela. É como se fosse uma bebida com muita, muita canela. E tem as pétalas de rosa, que eu sinto bastante também, tá? Como eu falei pra vocês, é a mesma coisa das notas florais. É como se fossem vários perfumes de flores ali junto, tá? Várias notas florais ali junto. Nas notas de base, fala que ele tem, novamente, né? Especiarias, só que agora é da Índia, tá? Especiarias indianas. Notas amadeiradas e pripioca, tá? A pripioca é uma nota, assim, que eu gosto bastante. Tem vários perfumes da Natura, né? Eles trabalham muito com notas, assim, da nossa biodiversidade brasileira. Então, eu já tô um pouco acostumada com essa nota de pripioca. Eu já não me incomoda, tá? E essas especiarias indianas, a gente sente muito. É anis aqui. Eu sinto muito o cravo. Sinto muita canela nesse perfume, tá? E tem as notas amadeiradas, que eu sinto um pouco menos. Eu acredito que essas notas especiadas é tão forte que as notas amadeiradas, ela dá uma diminuída ali. Então, assim, gente, basicamente é isso. É um perfume doce, tá? Aqui, gente, não fala que ele tem a baunilha, mas eu sinto ele bem docinho, tá? Eu sinto como se tivesse uma baunilha aqui no meio também. Sinto também, gente, frutas vermelhas. Que da caixinha fala, mas aqui não fala. Mas eu sinto muito essas frutas vermelhas. Um mix ali de frutas vermelhas. É que parece, gente, é que parece uma bebida de frutas vermelhas com muita canela, tá? Com muita especiaria, as anis estrelado. Então, assim, é muito especiado esse perfume. Tem que gostar de perfumes nesse estilo pra você gostar desse perfume, porque ele é bem especiado. É um perfume doce, tá? Do jeito que eu gosto. Eu gosto muito de perfumes doce. Mas ele vai um pouco na vibe, gente. Não que ele seja idêntico, tá? Ele não tem o mesmo cheirinho. Mas ele vai um pouco na vibe do Iliacê. Que é um perfume super doce. Que eu sinto uma baunilha. Sinto umas frutas vermelhas ali também. E sinto, gente, aquele lado especiado. É isso que eu sinto nesse perfume, tá? Um toque ali, uma mistura dessas frutas, né? Uma mistura de baunilha com um toque bem especiado. Um perfume muito gostoso, tá, gente? Muito gostoso mesmo. Pra quem gosta do Luna Ruby, ele vai estar novamente aí esse ano na revista. Já cheguei a ter dado uma olhadinha lá. Não lembro do preço, tá, gente? Quanto que ele vai sair. Mas, se não me engano, é no ciclo 7 ou 8 da Natura. Perfume perfeito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Deixa aqui nos comentários. Falem pra mim se vocês gostam aí do Luna Ruby. Se vocês vão comprar, se vão aproveitar aí esse novo relançamento, né? Porque a Natura sempre traz produtos que foram descontinuados há um tempo. Traz de novo. Eu adoro isso, né? Dessa vez eu não vou comprar de novo, porque o meu está bem cheio. Então, eu não vejo necessidade de comprar de novo. Mas, né? Deixa aqui nos comentários se vocês vão aproveitar aí as promoções. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.